Música Esse é um curso que visa a minimização dos riscos nos projetos, visando também ao aumento da qualidade, a redução dos custos, a redução dos prazos do projeto. Música De modo que você pode gerenciar um projeto de engenharia têxtil, um projeto de construção civil, um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia química, qualquer projeto nas áreas de engenharia e arquitetura. E o segundo objetivo do curso é basicamente a preparação para a certificação do Project Management Office. Basicamente eu estou falando do PMP, Project Management Professional do PMAI. E essa é uma certificação amplamente já hoje aceita no mercado, não só brasileiro, mas mundial. Música Música Essa pós-graduação também prepara para a certificação, para a prova de certificação PMP lá do PMAI. Os dois grandes objetivos são alcançados o aluno fazendo essa pós-graduação. Hoje nós já estamos aí na 45ª turma do curso. Música O primeiro entendimento nosso é que um projeto tem três pilares. O pilar da qualidade, do custo e do prazo. Esses três pilares sempre trabalham em conjunto. Você minimizando, aumentando ou reduzindo um pilar, necessariamente os outros dois também vão ser alterados. A nossa preocupação hoje é conjunta de prazo, custo e qualidade. Custo assumiu uma importância vital, isso é verdade, mas o prazo e a qualidade também não podem ser esquecidos. Até porque, se você tiver perda de prazo, atraso na entrega dos empreendimentos e dos projetos, você pode ter, então, por consequência, um aumento dos custos do projeto. Música Música Colocando os recursos, os custos, de modo que a gente vai trabalhar muito na área de planejamento, execução e controle dos projetos. Temos, por exemplo, o Microsoft Excel, que também vai trabalhar com projetos. Então, o aluno, ele pode chegar mesmo sem saber nada do software e vai aprender até um nível avançado quando se formar no curso. Esse curso, ele é um diferencial, ele é uma quebra de paradigma para os nossos engenheiros e arquitetos. Música Música